Salve galera da Elysium Guides, beleza? Michibone de volta com o quinto episódio de Sanseya Ongon Densetsu Kanketsu Ren Ou né, na tradução, Os Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda Dourada, parte final Então, no último episódio, né, derrotamos a Iora, né, aconteceu aquela cena dramática, o Cassie se sacrificou Pro Iora, né, se lembrar, tal, ele foi tirado do trânsito, né, que tava sendo dominado E agora estamos aqui na sexta casa, a casa de virgem Então, bora lá Bom, de início, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Seiya E vaziar, ó, todo o Cosmo e vida dele Isso mesmo, vai demorar um pouquinho, vocês podem ver, ó Então, tá com bastante vida, né Ele e o Shiryu tão com bastante Então, vamos fazer isso, ó Vamos tirar todo, toda a vida, o Cosmo dele Acabando Beleza, vamos entrar aqui na parte da fase, né E já fomos pro Vinacre, né, essa é a intenção Desculpem, fiz o que pude, mas Agora vamos fazer o mesmo com o Shiryu Pode ver que o sétimo sentido tá topado ali, né Vambora lá É certo no sentido demais, hein, galera Olha, vai ficar com uns 1800 mais ou menos Mais ainda Beleza, isso quanto mais a gente tiver, melhor E vamos fazer o mesmo esquema com o Shiryu Vamos entrar na fase Até dá pra quiser tentar alguma coisa aqui, mas não deu, né Uma vez que não me encostar a gente já morre Agora sim, vamos colocar o Shum Vamos colocar... Vou deixar ele com uns 270 aqui Tá bom Vamos lá 70, 80, né, Wixi Beleza Agora vamos, né Aproveitar a parte aqui e fazer um grindzinho, né Vem que os caras da lança são chatos Ó, vamos deixar quieto, estamos com bastante sétimo sentido Quase dois mil Vamos só avançar na fase mesmo Não, não cair aí como eu fiz, né Facilei, beleza Os caras são bem chatos, dão bastante dano, os caras da lança aí Vamos vazar Não precisa nem fazer grind, galera, nesse pedaço da fase aqui Vambora Opa, cuidado com a lança ali Vamos rumo à casa de virgem Tomar uma pedrada na cabeça, né, de leve Sai pra lá Vambora Outra pedrada, maravilha, né Vambora Acabar com os carinhas que estão no caminho mesmo Vai pra lá, rapaz E aí Agora sim Chegamos aqui na casa de virgem Vocês não têm educação? O quê? É o mesmo esquema, né Aumentar a cosme e a vida, né Bom, vamos deixar o chum aqui com 399, né 399, aqui também 399, tá quase, beleza E agora vamos atacar o Chaka, né Corrente de Andrômeda Não surtiu o efeito, né Seu poder não pode ser comparado ao meu Tentar uma rendição do Rei das Tretas Vamos lá dar uma esquivada aqui Acertou o cretino Olha o dano que dá isso aí, galera Vejam só Vamos atacar de novo Não tomou, né Seu poder não pode ser comparado ao meu Vamos tentar de novo Esquivar Não vai adiantar nada pelo jeito Consegui esquivar ainda Dá mais uma corrente de Andrômeda nele Esse ele tomou O dano é mínimo, né Vocês podem perceber aí De novo Seu poder não pode ser comparado ao meu Redição do Rei das Tretas Não acertou Então vamos dar mais um golpe, né Toma aí, Chaka Beleza Levou bonito, hein De novo Seu poder não pode ser comparado ao meu Mais uma rendição do Rei Esse pegou bonito, hein Olha, estrago Hahaha O seu nível de poder é desprezível Não vou morrer aqui Dá mais um golpe nele No próximo a gente já vai pro Vinagre, né Certeza Sugou cinco só O poder não pode ser comparado ao meu Redição do Rei das Trevas E fomos finalizados Mas é isso, galera Isso aí tinha que acontecer, né E ralhos que ousaram desafiar o mestre Vou matar todos vocês E aí Parece o Iki Será muito difícil vencer essa luta Você é Iki de Fênix? Chaka, eu não deixarei você impune Depois do que fez ao meu irmão Vamos conversar com ele por uma vez Você é Iki de Fênix? Chaka, eu não deixarei você impune Depois do que fez ao meu irmão Mesma coisa Agora vamos atacar Golpe Fantasma de Fênix Ele defendeu Maldito Esse livro de poder é desprezível Maldito Cavaleiro de Bronze Vou mandá-lo Para o mundo dos fantasmas Somente Transmigração aos seis mundos É, galera E mais uma daquelas partes lá Que enchem a nossa paciência Cuidado com esse Foguinho aqui Que ele é bem chato Vamos esperar esse carinha Sair, tá travado aqui, né Vamos pular Vamos tentar quebrar isso aqui Ah, matar esse bicho, né Quer dizer, não Quebrar Dá um dano meio chato Deixa aquele ali se matar Faz esse aqui que preocupa, pessoal Cobrinha maldita aqui Isso aqui a gente só empurra mesmo Cuidado ali Cair, a gente Acontece o mesmo esquema, né Da outra Da parte do Andrômeda, né Vamos acabar com esse bicho Vamos avançando Lembrando Cuidado mesmo com essa cobrinha Mais uma Para encher a paciência Não vai para lá Caldita Vambora Esses carinhas aqui A gente já ganhou um pouquinho De Sétimo sentido, né Matando eles Então vambora Só avançar mesmo Vamos tentar acabar com a cobrinha A tempo Quase Que ela me acerta de novo É meio chatinha essa parte, galera Mas Mesmo esquema, né Essas partes de fase aqui São Tensas Chatas Vai para lá Vambora Sai a cobrinha Tá quase terminando Tem mais essa outra parte aqui Agora tem esse bicho chato aqui Um pouquinho resistente, né Sai a cobrinha maldita Toma na cara aqui Lembrando A gente não pode cair, né Caiu A gente se lasca Sai a cobrinha Cretina Beleza Vai ter uma movimentação Meio chata Aquela cobrinha Vamos acabar com esses caras aqui Beleza Daqui mesmo Ah Mais um Pra nos encher a paciência, né Olha isso, galera Chegamos aqui no chaco Você passou pelos seis mundos E ainda assim está vivo? Por acaso você é imortal? Não importa quantas vezes você Derrotar a Fênix Ela sempre renascerá das cinzas É essa famosa Bordão do Ike, né É um golpe fantástico de Fênix nele Vambora Opa Deu uma sugada boa, né Vambora Então eu vou mostrar a você A técnica suprema do chaco de virgem Os olhos de chaco se abriram É, e agora ele fica tenso, hein Tesouro do céu Não acertou Beleza Toma mais o golpe fantástico de Fênix aí Belezeira Não defendeu Ótimo Já vem mais um golpe dele agora, hein Você é realmente o mais forte Entre os cavaleiros de bronze Tesouro do céu Não acertou Beleza Bom, é isso, galera O time que eu falei pra vocês A hora que ele termina de falar Vocês ficam espertos E já Deem uma movimentada E nem sempre eu acertam bem o time Mas a hora que some o balão da fala dele Não pode ser Sinto um cosmo Vindo desse cavaleiro De bronze Bom, galera Nessa parte aqui A gente pode Topar mais, né Então vamos topar aqui até 499 Que é o máximo Dessa parte Cosmo e a vida Vamos dar uma lição no chaco agora Vamos lá Gol fantasma de Fênix Ah, não defendeu Belezeira É isso mesmo E já foi, galera Podem ver, ó Eu vou levá-lo para o outro lado da galáxia Acontece como aquela cena do anime, né Desista aí Que se você fizer isso Ambos morreremos E os dois somem, né E é isso, galera Esse foi mais um episódio aí Dos Cavaleiros do Zodíaco, né E aquela variação de sempre Se gostaram do vídeo Deixe seu like Comentem, compartilhem Favoritem Isso nos ajuda demais, galera E se não é inscrito na Elysium Se inscreva Para receber atualizações Minhas e de todos os membros Agradeço a todos Que estão Acompanhando aí Valeu, pessoal A força, o apoio Até o próximo vídeo E Fui